Você incita alguém a uma prática que você não pode satisfazer, é pecado Nossas vestes precisam voltar a glorificar a Deus A igreja ainda tem a identidade de santidade Quem está entendendo essa palavra? Olha o que Paulo diz Saiba manter seu corpo em santidade e honra Versículo 5 Não em concupiscência O que é concupiscência? Desejos desenfreados Sabe o que alguns pregadores vão para a internet dizer? Pregador jovem Engraçadinho A Bíblia não fala nada sobre masturbação Tem que ler Bíblia Porque Jesus disse assim Aquele que cobiçar uma mulher no teu coração Adulterou com ela Cometeu imoralidade sexual com ela Porque a mulher não é dele Ninguém masturba pensando no ventilador Segundo A masturbação se nasce pela cobiça Pelo pensamento que é alimentado Você pode não impedir que um pássaro pose aí Mas você pode impedir que ele faça um ninho Sai desse ambiente Que te propicia Viver nesse pecado Então primeiro Vem do olhar cobiçoso Segundo Vem de pensamentos impuros Terceiro Viciar Eu como vice-presidente Sirvo ali ao meu pastor Darlan Atendemos gabinete E em lugares que eu vou pregar nesse Brasil Jovens que nos chamam Recém-casados Irmãs Procuram a minha esposa e dizem Eu tenho oito meses sem ser tocada E quando eu vou procurar meu marido Ele está tendo prazer em si mesmo Eu vim aqui rasgar o verbo Por quê? Por causa do vício Vai atrapalhar teu casamento, meu filho Quinto É nojento Sexto Você se sente dominador Porque ela é só sua Ninguém está vendo Que o Espírito Santo santifica a nossa mente nessa noite Minha filha Não vá pra cama com quem não tem capacidade E te levar pro altar Se valorize Se valorize Seu corpo não é produto Iniquidação Que todo mundo pega Mas ninguém leva Teu corpo não é bola de basquete Pra andar de mão em mão Se valoriza É morada do Espírito Santo A hora de Deus A hora de Deus chega pra sua vida Meu filho Deus tem um casamento abençoado pra você O que foi dito aqui sobre casamento Foi profético, rapaz Tu tem que estar ligado nesse culto Deus vai dar uma Rebeca pra quem é Isaac Deus vai dar uma Raquel pra quem é Jacob Mas Jezabel só permanece na vida de quem é Acabe A trombeta vai tocar Valorize a santificação no seu corpo Pastor, então o que é que eu faço? Essa prática me envergonha Essa prática acaba comigo Essa prática me enfraquece Eu já disse Sai desse ambiente Vai tomar um banho gelado Vai ler Bíblia É mente É aqui dentro O que o Senhor disse a Josué no capítulo 1? Não aparta a minha palavra da tua boca Fala da Bíblia Pratica o que nela está escrito Palavra nas obras Medita nela dia e noite Palavra na mente Quem honra a Deus em sua mente Não tem tempo pra viver pecando Quem dá glória a Deus por essa palavra Quem dá glória a Deus por essa palavra? Obrigado.